e fala galera beleza hoje estou aqui para ensinar para vocês como baixar o flight pilot simulator 3d com dinheiro infinito como sempre aqui eu tenho todos os aviões já vem todo desbloqueado com todos os aviões eu vou no voo livre para mostrar um pouquinho do jogo para vocês por enquanto ele é o único que funciona vou mostrar que eu tenho todos os aviões dos menores aos maiores como vocês podem ver aqui eu vou com esse vermelho que ele é o meu favorito não gosto muito dos grandes não vamos jogar algumas missões para mostrar um pouco mais de jogo para vocês e vocês curtirem o link para o download dele vai estar aí na descrição bom vamos lá decolar pronto nós movemos o avião mexendo com o celular eu estou mexendo aqui no celular para controlar o avião tem tudo isso tem as missões e tem o voo livre pronto tá vindo que ele está rodando sem lag sem nada o link do apk da obb vai estar na descrição do vídeo vamos pousar para mostrar um pouco do jogo para vocês desculpe desculpe pelo canal ficar um pouco sem vídeo galera é porque eu tava meio ocupado com algumas coisas aqui ai não deu muito agora vou ativar o trem de pouso e os freios diminui a velocidade e não vai dar certo é não vai dar certo literalmente é não deu certo vamos tentar de novo mas agora a gente vai do jeito profissa agora vamos dar uma voltinha pronto agora vamos virar pronto agora a gente diminui a velocidade o trem de pouso e o freio já está pronto agora é só descer bem devagarzinho bem na calma pronto pronto pousamos vamos receber a nossa missão agora não af velho isso aqui não desse aeroporto não dá missão ainda mas então é isso você apenas pousa nos aeroportos para receber missões você pode transportar pessoas vai precisar de um avião maior dependendo de quantas pessoas você vai levar então é isso galera se você gostou deixa o like no vídeo para ajudar no crescimento do canal não pode esquecer se você gostou e vai instalar tem que apertar no like se não se você lá explode isso mesmo ele vai um pedacinho e explode na sua cara então é isso galera valeu por assistir o vídeo até aqui é isso ai valeu e aí é